Tá meio pesada a porta aí, tá? Meio? Deixa eu ver aqui. Caralho, o tamanho da faculdade. É isso? É aqui? Não. A festa é pra lá, ó. A festa é lá naquela casa lá. Ai, meu cabelo embolou. Não, eu tô arrumadinho, chat. Vai, para. O meu look é o black, o que não é o black. Cadê tu, cadê tu... Me sabotaram, cara. Ninguém falou que era o black. Ninguém falou pra você. Olha o look da black. O chat quer ver teu look. É só esconder o vídeo. Vai, chat. Tá, ó, bora. Calma aí, Dudu. Ê, Dudu. Pera aí, cara. Onde é que é, Dudu? É aqui na frente. Não tem que levar a bebida? Não, tá lá já. Nós trouxemos mais cedo. Ah, é pra isso que vocês vieram aqui? É, naquela hora lá. Vamos lá. Pobrezista, eu não acho que eu tô grudando de Deus na notícia, viagem. Você vai ser o gordoboy. Pode ir, pode ir, pode ir. Sabe o que é isso? Você vai ficar sem camisa, você vir no rio. É, é sério. Não, não. Vai, vai, vai. Já fica pra lá. Já fica pra lá. Que gracia. Tudo bom? Mas tem outro. Esse aqui é barbinho de capirinha, né? Caralho. O teu é gorão da maçã. Você vai empreender hoje, pai. Você vai empreender hoje, eu não sei. Festa privada, a gente tá mavinha na festa. A gente é festa. E aí, já tá mal vivo aqui no IRL do Toguro aqui. Se apresenta aí. Oi. Ixi, amor de Deus. Olha, já tá filmando? Tá filmando. Já pego aqui os bastidores, porque a cuquinha aqui vai te pegar. Tudo bom, Toguro? E aí, galera? Tamaromba. Dica Paioli falando aqui. Ficou legal. Com um pouco de cuca, cuca queer pra vocês hoje. Tá bom? Tá bonito? É legal. Eu tô chorando aqui, tô emocionado. É, tá chegando minha morena do Tcham, que é a Serginha. Eu sou loira do Tcham, Carla Pérez. Seja bem-vindos. Não, não. Tá de boa. Seja bem-vindos ao nosso Halloween. Caralho. Olha só, chat. Deixa eu botar uma luz aqui pra vocês. Larra ele, chat. É festa Halloween. Vamos mostrar um pouco de tudo pra vocês aqui. Calma aí. Olha lá. Mano, os caras tá dando... Olha. Os caras tá dando Doritos, chat. Olha, os caras tá dando Doritos. Caralho. Aí sim. Vou mostrar uma festa pra vocês aqui, como é que tá. Mano, caralho. Será que pode pegar, chat? Será que pode pegar? Tô com vontade, hein? Pegar uns 10, vou botar na minha bolsa aqui, chat. Cadê? Vamos terminar de ver a festa aqui, ó. Olha lá. Uma piscinazinha. Eu já tô vendo que se eu ficar bebo hoje, eu vou cair bem nessa piscina aqui. Ah, tô vendo que se eu ficar bebo hoje, eu vou cair nessa piscina, hein? Ah, agora eu te bom. Eu penso, pai. Essa festa aqui, tô sentindo o cheiro... Olha o chat aqui, ó. Pula pelo conteúdo. Cheiro de quebração aqui, que vai ser... Esse ambiente é propício à loucura. Não parece que esse ambiente é propício à loucura? Um lugar fechado e passa e lá, tá? Cai. E aí, chat? Será que essa festa vai... Será que vai dar bom essa festa aqui, chat? Olha lá, olha lá. Vai ter uns DJzinhos ali, pá. Olha lá, DJzinho. A galera tá se organizando ali. Daqui a pouco vai chegar o dono da festa. Daqui a pouco chega. Tá cedo ainda, chat. Chegamos cedo, por quê? Tá aí. Chegamos cedo porque vamos servir bebida da moçambaramba aqui, ó. Trabalhando tem vinho com isso daí, já. Olha lá, o whisky da moçambaramba. Vamos lá conhecer a festa. Vamos lá. Olha, a barra Doritos. A Doritos tá como? Tá forte, não tá não? Fortíssimo, amor. Tá todo mundo forte, né? Caralho, ficou legal, hein? Caralho, é só isso aqui. Olha só. São biscoitos, é de comer de verdade. Muito legal, Lu. É, é assim da hora. E aí, já provou o goró da mansão? Calma aí, chato, hein? Já provou o goró da mansão ou não? Tomou o goró da mansão já ou não? Oi? Vou tomar agora que ele vai fazer pra mim, hein? Esse aqui ainda não filma. Alô? Esse é só pra começar, mas não. Só pra começar. Quando ele fizer o mesmo, vamos pedir pra ele? Bora lá. Você vai gostar, hein? Legal. Faz um pra mim, pra ele filmar. Aí você me entrega, por favor. Cara, é até os canudinhas com o negócio de... Tem que ter, mano. Doberto da céu, mano. Olha aí a festa, pai. Olha lá, é pra preparar um copão. Jesus, eu não bebo. Como é que eu vou ficar hoje esperando? Aí, ó. Não é pra moça lá, pô. Calma aí, meu patrão. Calma. Calma. Calma aí, calabresa. Calabresa aqui, ele ia pegar o copo ali, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu posso pegar mais meio corpo. Não é corpo, é? É, a parra já queria pegar, ué? Tá vendo? Ah, é pra mim? É. Graças a Deus. Já tem 900 pessoas ao vivo aqui. Saúde. Agora sim. Bem-vindos. Welcome to the jungle. O inglês é fluente, viu? Ó, meu inglês aqui, eu fiz Cé-Ceará. No inglês eu não sou de Cé-Ceará, é ótimo. Fluente. O inglês é onde? É inglês, não, que ele não? Não, é onde que ele fez, onde que eu fiz. Sei lá, não entendi também, onde ele fez, não. Cé-Ceará. Cé-Ceará. Ah, Cé-Ceará. 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 Cé-Ceará é isso, não é? Ah. Tuts, 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 tuts. É, tô doido pra pegar um Doritos desse aqui já, viu? Pega um dedo fundo, viu? Não sei o que. Gente. Ah, eu entendi o trocadilho, rapaziada. Codora, dá um copão pra Beca. E aí, vamos tomar um copão já pra esquentar? Não. Não, só pra começar. Vou esperar um pouco. Esperar? Olha, olha o meu chá de grilo. Como é que eu vou beber a noite toda? Manda aí mensagem pra ele, que manda mensagem agora. Onde você me mandou? Eu tô passando por. Eu, na hora? Tô suado. Porque essa festa combina comigo, por quê? Porque eu sou exquisita. E eu sou o contrário, eu prefiro de plástico. Plástico? É, eu sou o papelado. Sim. Eu sou daço. E eu vim com uma maquiagem mó. Não, mas isso tá bonito, tá bom? Olha, professor, Beca. Fiquei atreçada. E aí, professor? Onde estou? E aí, já tá aquecendo já? Aquece a mim, tu quer? Ok? Não, já dá o pé, o meu. Pega um pro senhor. Cadê? Não quero acelerar. Você não bebe? Não bebo, porque hoje pelo menos. O Goro tá geladinho, pai. O Goro tá geladinho. Gostosinho. O Goro tá geladinho, pai. Oi? O Goro tá geladinho. Opa, ó. Delícia. Delícia? Chate, vai começar ainda a festa, mas chegou cedo, porque nós veio fazer a ativação aqui do Goro da mansão, fazer o mate, tá ligado? Daqui a pouco a galera vai chegando aí. Eu achei legal essa tampa. Gostou? 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 Valeu. Ó, o chat tá na tua maldade, hein? O chat tá na tua maldade, hein, pai? Perguntou se tu tá fantasiado de... É, tá no horror, hein? Tá na boca. Eu vou ficar calado. Ó, o Charles tá perguntando por que vocês dois estão de cantinho aqui de fofoca e não tá interagindo na live com nós. Tô trocando ideia, pai. Tô bolando um plano. Que plano. Tô estudando aqui o mercado, mas... Estudando da fama, né? Estudando o mercado, procurando nova tendência. Uma nova oportunidade. Não, mas a gente ficou com a gente de trampo. É, é trampo mesmo. E eu falei, acho que ele tem um negócio de tatuagem, mano. Você não deixou fazer nada, né, Arthur? Não, mas a gente ficou com a gente. Olha, o chat tá mudando tu fugir. Foge, beca. Valeu, vamos dar uma volta? Rapaz, acho que eu já mostrei a festa todinha, né, chat? Mas calma, deixa eu mostrar o... Mostrar o gelo de coca aqui pra vocês. Vou só mostrar o gelo aqui pra vocês. Ah, rapaziada. Aqui, ó. Gelinho de coca aqui, ó, rapaziada. É da mansão Maromba. Ó lá. Lotado de gelinho de coca de mansão Maromba, hein, rapaziada? Tem energético também da mansão ali, ó. O cara ali já tá preparando as doseszinhas aí, caipinha. E aí, chat, será que eu bebo hoje ou não? Será que eu bebo hoje, chat? Não, não é. Isso aqui é... E aí, chat, será que eu bebo hoje? Olha, e aí, chat, bebo sim ou não aqui, ó? Rapaz, o barmanha tá como aqui, ó? Menino. Ei, rapaz. Bora. Vai deixar o embriagado hoje. Vou tomar uma aí agora. Tomar uma? Pra começar? Bora. Não, calma aí, deixa a rapaziada chegar aqui, daí eu me esquinto. Porque se eu começar a me esquentar cedo demais, chegar na metade da festa, eu já vou estar alucinado, pô. Aí não dá certo, não. Tem que curtir a... É, tem que curtir a festa do começo ao fim, né? Você começa a beber e aí vê que tá chapando aí. Calma. Aí depois começa de novo. É isso. Ó, temos caipirinha de melancia, maracujá, morango, abacaxi, limão. Maracujá é uma das melhores que tem, acho. Mas o problema é que dá sono, né? O que? Maracujá? Ah, depende, né? Depende de você tomar, se tomar o cachaça ele dá, vai levar. Obrigada, obrigada. Vai dar aquela cortada aí, vai ficar... Vai ficar louco. Ixi. Aí, garoto. Olha ele, chato, lá ele, hein? Olha aí, ó, Cadorna, só cara essa caipirinha. Qual? Qual que é a caipirinha? Maracujá. Maracujá? O cachaça. É bom? Topo. Vai. Eu gosto de... Vai? Eu gosto de limão também, maracujá, mas daqui a pouco eu começo. Tá enrolando, óbvio. Ah, pô, tem que ter calma, mano. Tá devagar, tem que... Ah, pô, deixa a rapaziada começar a chegar, a fecha começar, porque nós chegou antes, né? Mas chegou pra fazer ativação. Qual fruta que você mais gosta? Então, pertanto, se tu já tá suando, pô. Qual fruta que você mais gosta? Rapaz, maracujá. Ah, assim, maracujá é bom suco, né? É, abacaxi é bom também. Abacaxi é bom também, pô, certas ocasiões. O Fabrizio já tá suando. Ô, louco, aonde? Eu não tô, não. É o chat aqui, tô falando. Eu não tô, aonde? Eu não tô, não, pô. Foi incrível que pareça. Será que pode subir lá no segundo andar, chat? Será que tem alguma coisa? Quer lá ver? Mas que não pode subir, não, mano. E aí? E aí, pai? E aí, pai? E aí, pai, tá bem? Tô bem. Tô pegando minha receita médica aqui. E aí, vai ficar aí mesmo? Fica pra mim tomar, mas eu já tô tomando aqui o primeiro remédio. Já comecei, já. Pessoal, vocês precisam de Wi-Fi pra... Não, por enquanto, tá de boa com a internet aqui. Tranquilo? É, bom, né? Que às vezes, quando tem muita gente, tá assim. Claro, né? Exato. Qual que é? Robalo 2121. É, pegamos, pegamos o chat. Pegamos o Wi-Fi. E aí, pai? A gente tá passando só pra staff e eu pra galera aqui. Sim, sim, deixa eu lá. Falei, vamos usar no nosso também. É só de... E aí, filho? E aí? Como é que é? Não perguntei se eu não esqueci, mas... Ah, sou pra um cara de pessoas. Somente essa ideia do Wi-Fi. Aqui, ó. Beca, não sou Wi-Fi, mas tô sentindo uma conexão. Olha o chato aqui, comentando aqui. Rapaz, essa é nova. Essa eu não sabia. Já vou... Essa aí você já pode usar, pra não ser usada do espelho horrível. Rapaz... Rapaz, tá falando da minha cantada do espelho. É ruim. Péssima, né? Tu acha péssima? Eu acho que a moça ter dado um selinho e você foi... Assim... Foi por Dorna. Quem? A moça. Porque a cantada foi horrível por Dorna. Mas foi melhor do que a do outro cara. Não ri a do outro cara. Essa do Wi-Fi é boa. A do Wi-Fi é boa, pode usar. Qual o black? Como que é a do Wi-Fi mesmo? Eu já esqueci. Pergunta... Eu pergunto o nome, aí... Não lembro. É só sei que o Wi-Fi que eu tô sentindo uma conexão. Sei lá, eu não faço cantada. Nunca fiz isso. Ah, vou ser no Wi-Fi, mas eu tô sentindo uma conexão. É isso. Eu acho que é isso aí. Essa do Wi-Fi é horrível que eu tô falando aqui. Melhor que a do espelho. Não, você tem outras em mente que possam me ajudar? Não, porque eu odeio quando fazem cantada comigo e eu não faço cantada com as pessoas. Então, logo, não sei nenhuma. Não sabe nenhuma? Ah, pô! Não. É não, chatinho. O que? O cara não cedeu um pratinho. O cara já tá atrás de um pratinho pra comer, ué? Fome desta feira. Tem nenhum pratinho não, só galinho. Rapaz, nem chegou na festa ainda. O cara já tá atrás de um pratinho de comida. Porra, era pra gente ter parado pra comer. Sabe o que é o pratinho de comida? É só bebida, cachaça e água. Tô te olhando esses Doritos aí, ó. Tô falando que o João só come. Rapaz, eu tô doido pra pegar um Doritos. Eu tô doido pra pegar um Doritos desse, chatinho. Eu vou botar... Rapaz, se eu não botar... Chatinho, eu vou botar uns 10 desses na minha bolsa que eu trouxe aqui, ó. Rapaz, eu nem sei. Vou levar uns 10 desses e guardar lá no meu quarto. Pô, não tá na revoada já, chatinho. Será que eu vou pegar, hein? Agora eu não, espera um pouco. Não, agora você pega um. Depois você não pega um. Será que ele vai anotar o buraco aí? Não, você pega. Tem na mão, bota de volta aí. Pega um daqui, assim. Não, não bota de volta aí se o cara vê, pelo amor de Deus. Acho que... Eu acho que não pode... Não, mas estaria pra pegar, né? Eu acho que não pode pegar ainda. Vou deixar aí, chatinho. Peguei não. Não peguei não. Eu acho que não pode pegar ainda não. Quando o cara liberar, eu pego, né? Nunca vi isso. Não é tipo de bolo de aniversário, que tem que pegar o docinho só depois do parabéns. Não, é porque tá aqui, né? Tipo, eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém ainda. Mas não tem ninguém aqui com a adora, mano. Eu não vi. Só tem a gente. Mas eu acho que não pode ir pra pegar ainda. Tô mandando perguntar se pode pegar. Você aqui quer? Pergunta lá. Oi? Pergunta aí. Eu tenho um segundo andar aqui em cima. Será que tem alguma coisa pra lá? Não sei se pode subir. Tem o que lá pra cima, moça? Acho que é quarto. Ah, quarto? Ah, quarto. Tem quarto lá pra cima. É só quarto? Não tem mais nada pra lá. Fecha só aqui embaixo. Quarto, lá em cima também quarto. O quarto tá liberado lá pra fecha, é isso? Pelo menos. Isso aí, beca. Não, eu não tô perguntando pra mim. É só uma pergunta, vai aqui, de repente. Não, mas tem em cima. Três, três quartos, acho que tem em cima. Ih, beca, eu perguntei. Não é pra mim não. Não, mas porque você perguntou se tá disponível pra uso. Pro chat. Não, o chat não tá aqui, pô. Você do chat vai querer saber. Eu fiz uma pergunta inocente, gente. Se eu quiser dormir, assim, no meio da fecha, eu passo o vírus, isso. Então pronto, eu só dormi em off. O chat quer ir lá ver. Será que pode mostrar? Pode, pode. Vamos lá, vamos lá. Vem aqui em cima o segundo andar. A moça tá limpando aí, ó. Tudo bom, tia? É só pra mostrar pro povo aqui mesmo. Que a gente tá... Abaixa aí a câmera, Chacha. Aqui é o banheiro. O banheiro? Ali é o banheiro. Nossa, que parece um... Ei, calma aí, pô. Ó, tem um... Bom descer. Chega. Atrapalhar a tia não, que a tia tá trabalhando. Atrapalhar a tia não, que ela tá trabalhando. Ei, Dudu. Ah, é o que eu digo lá, vamos lá. Peraí, oi. Sabe o que é que tem lá em cima? Não, nem sabia que tinha o segundo andar. Tem quarto disponível lá em cima. É, só usar assim na peça? Vamos salutar já já, moleque. Tem quarto disponível lá em cima, Dudu. E aí? É diferente. Ainda te falei que esse lugar aqui, pai, é o lugar, a peça da brincadeira, da diversão. Confia, pai. É. É forte, pai. Confia, pai. Hoje é viver, Codor. Hoje é bizuinho. Hoje o Codor... Decisão pra onde? No carro, no carro. Vamos no carro. Aí vocês tão me deixando sozinho mesmo aqui, né? Tá, vou ficar aqui com você, vai. Não, pode ir lá. Eu fico aqui com a beca. É. Não, pode ir. Tá vendo? Você me troca. Não, tá de boa, pô. Sempre, cara. Oi? O meu preço me troca, cara. Ah, se liga, cara. Ô, mano, tô com fome. O que é que vocês vão fazer lá fora, velho? O que é que vocês vão fazer lá fora? Não, não tem comida lá fora? Não tem comida lá fora? Não vai atrás. Ah, é. Olha que chique. Pera, aqui. Lá no Rio não tem isso. É, vamos tomar só um... Só pra... Só pra dar um grau, vamos começar com um copinho. O que é que você acha? Nós divide o copo, se você não quiser tomar tudo. O que é que você acha? É que, então, é que depende muito. Tem dias que eu bebo, aí eu fico feliz. Mas tem dias que eu bebo, eu fico com depressão. Não, mas acho que você vai ficar feliz. Se você já tá feliz, você vai ficar mais feliz. Será? Não sei. Bora, só um copinho, nós dividimos o copo. A faixa nem começou a acordar. Não, mas é só pra dar uma esquentada, pô. Aí é só um copo mesmo. Depois nós só começamos a beber quando chegar os convidados. Tá. Bora. Deixa o rapaz vir aí. Não, vamos pegar isso aqui ou... O que é que você quer? Goró da Mansão ou Caipirinha? E aí, chate? Goró da Mansão mais gostoso. Caipirinha ou Goró da Mansão? O que é que vocês querem que nós toma? Ixi, o chate tá querendo que nós toma um chate. Nem sei. Ah, não, pera. É chate de que, de repente? Um chate de vodka, sei lá. É porque chate acaba comigo, pô. Não, mas é só um chate. E aí, vamos de chate? Só um chatezinho. Não dá, pô. Eu vou passar válvula. Vou vomitar ao vivo. Ó, o chate quer que nós... Tu toma um chate? Vou vomitar ao vivo. Não, mas é pequenininho, pô. Precisa ser um chate assim, grandão. O chate é isso aqui. Não, mas é um pequenininho, pô. Você fala a quantidade. Não, eu concordei com o drink. Não, o chate tá... E aí, chate? Vocês querem que nós tomamos o quê? Um copão de uísque da Mansão ou um chate? E aí? Eu e a Beca, vocês querem que nós tomamos o quê? Ó lá. Ó, ó, ó. Chate, 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 chate. Mano, o chate comanda. O chate... Eu tô desvistido. Calma aí, se ajeita, se ajeita, se ajeita. Vem aqui. Se ajeita, se ajeita, levanta. Só tentar. Levanta. E aí? Tem chate aí? Tem chate? Tem chate aí? Fala que não tem, moço. Tem, tem chate, sim. Eu acho que tem. E aí vai... Não. O chate manda aqui e não reabedece. Não, o que que eu adoro na cabeça doito, mano? Fiz só brincar com a menina. Sabe o que eu fiz com as quinhentas? O chate tá falando que eu adoro noito anos. Ele fica me perturbando, ele fica fazendo... E você também, ó. Eita, menino. É fantasia do cabrunca. Gostei, viu, pai? Cadê? Chega aí. Deixa eu ver a tua fantasia. Deixa eu me ajeitar primeiro. Rapaz, olha. Que fantasia é essa? É só um demônio, né? Como? Um demônio, né? Ah, gostei, pô. Um demônio, né? Mas não... Não 100%. Então... Ainda tá no processo. É. Diferente. Vai finalizar ainda, né? Tô. Aê. Muito obrigado. Ai, vou lá em cima. Maneiro? Eu gostei. Eu gostei também. Diferente. Calma aí, Sade. E aí? Shot de quê? Tem vodka, tem o quê? Gin, tem o quê? Queijinho? Gin. Que susto. Tem shot de quê? Vodka, gin, o quê? Tem de bananazinha, tem de... Tem de faribol? Tem de faribol. Faribol? Faribol, vou. Tem esse novo aqui que trouxeram pra gente. Nu, esse aí. Não, eu não quero não. Eu quero que eu conheça. Esse aí. É de jambu. Esse aí, você vai pra lá? Vai sair. Não vou, não. Vai. Isso aqui é bom. Esse é o famoso... Eu já tomei. Eu já tomei isso aqui. Não vou, mano. Eu vou tomar faribol. Você sabe como é que funciona isso aqui? Não. É tipo assim, tomo, acho que é metade, né? Ou é um inteiro, tipo, um inteiro você, um inteiro eu. Aí daí, você chacoalha ele na boca, aí depois engole. Aí depois, a sua boca vai ficar formigando. Aí sabe como é que para de formigar isso aqui? Não sei. É só uma beleza. Não tô com amor pra piadinhas hoje. Foi mal, foi mal. Pode voltar no outro bar. Vamos lá, vamos lá. Valeu, pai. Eu já tomei. Calma aí, não fica brava comigo, não. Foi só... Tava só me explicando. É, tava só te explicando. Nada demais. Eu te expliquei só. Dudu tá lá fora, chat. A gente queria dois shots de faribol. Dois shots? É. Faribol. É o de canela. Faribol é o canela, né? Não, não é da mansão, não. Não, não é da mansão. Não, não é da mansão. Não, é da mansão. Não, é da mansão. Tipo aquele gin. Olha todas as mansões. É, eu vou lá. Aqui, só aqui. Pode ir embora. Então, tá lá. Eu gostei daquele shot lá. Bebe sozinho, então. Bebe com uma gatinha. Não tem graça beber aquele shot sozinho. Então, eu espero uma gatinha e aí chegar eu, não. Nunca vi aquele negócio. Vou beber coisa que eu não sei o que é. Só deixa a boca formigando. Vou te falar o que vai deixar a boca. É o quê? Ô, vamos tomar um shot ali? Não, tô de leve hoje, pô. Tô só degustando. Vocês dois, vocês dois, tomar um shot ali. Eu tô comendo dois intimidões, vai beber? Vai. Tomar um shot de faribol. Ué, o que que tem? Nada? Ô, tem um shot da hora pra você tomar aqui. Um shot da hora pra você tomar ali. Não, tá muito cedo, pai. Quando começar a chegar os convidados, eu vou tá louco já pulando aí pra cima. Foi isso que eu falei pra votar. Não sei o que ele falou, é só pra eu ver. Foi isso que eu falei pra votar, não sei o que ele falou, é só pra eu ver. E dois, ó. E três de diário aí. Você tomou? Ainda não. O shot, mano. O que eu tô te filmado? O menino tá aqui bem. Tá maravilhoso. Acho que tem uma galada aqui, ó. E aí, vai tomar o shot ou não? Acho que vai ser louco, hein, chat, essa festa aqui. Vai tomar o shot ou não? A Vizinho tá com pressa pra tomar esse shot. Não, mas... Ele foi lá pro... Ah, eu tô aqui. E aí, vamos lá tomar o shot. Não, eu espero. Esperar o quê? Vou tirar o boné, chat, calma aí. Vou pegar várias hoje, meu irmão. Ah, e só tem esse whisky da maçã. É, vai de whisky mesmo. Então tá. Vou sair esse mesmo. Tá bom. Só porque eu queria meu pai de volta. E aí, o chat mandou nós tomar um shot. Bora. Vou tomar o drink. Não, um shot. Não, cara. Um drink, um drink, então. Um drink. Bora, la moça lá, la moça. Tá. Bora lá. Vou tomar também, então. Vou tomar. Já que a pouco vai começar, hein, chat. Pô, já tô vendo que se eu ficar bêbado, eu vou pular ali dentro, hein, chat. O que é que vocês acham? Olha, eu pulo só pelo entretenimento mesmo aí, eu pulo. Mas não agora. Quando eu tiver bêbado. Vou pular, vou pular. Mas agora não, só quando eu tiver embriagado. Quando eu tiver embriagado, vocês notarem que eu tô embriagado. Aí vocês mandam pular. Ó, vamos fazer assim. Quando eu tiver embriagado, aí vocês mandam pular. Fechou? O chat quer que eu pula na piscina. Hã? O chat quer que eu pula na piscina. Vai pular, não. Mas só pula agora, viado. Se eu tiver bêbado, né? Não, pula agora que tá cedo. Não, calma aí, chat. Quando eu tiver bêbado. Tira o flech um pouco. Tem que ter o flech. Não vai encerrar a live não, chat. A live aqui não tem hora pra acabar não, viu, chat. Acho que vai até... Acho que eu vou emendar. Chat, eu vou tentar emendar. Não prometo. Amanhã tem evento. É, com o Toguro. É, evento fitness. Vou tentar emendar. Mas começa lá pra... Começa lá pra uma hora, chat. Vou tentar emendar, tá? Mano, chat, é... É uma festa... É uma festa fantasia, chat. É festa de Halloween. Por isso que tá com esse creme. O DJ não chegou ainda não. Tá só tacando a música mesmo. Ó, é festa fantasia ou ao flech. Como eu não tinha fantasia... Pode pegar não, pô. O cara acabou de pegar. Mas é o cara, né? Caralho, pode pegar ainda não, viado. Tu pegou. Caralho, o Arthur pegou, chat. Vai ficar escuro, ó, com flecha. É, chat, é? O Brasil de Arpa tá passando a fome. E aí, eu tô com fome e peguei ainda, ó. Vai educar, falou. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu acho. Eu acho. Eu acho que não podia pegar não. Olha o cara ali, ó. Sei lá. O cara pegou ali, ó. É, acho que podia, né? O cara pegou. Entendeu? E aí, chat. Sem flecha ou é, como flecha, chat? Qual que vocês acham melhor? Sem, sem. Chate. Ó. A festa não começou ainda, chat. Nós chegou mais cedo, que era pra preparar a mesa ali, com os goró da mansão, pá. Mas a festa não chegou, a cara vai chegar ainda. A festa é de que hora, pai? Nove horas. Quanto é cinco horas? Não, começa de que hora? Ah, acho que é às dez, né? Começa às dez? É, porque vai fechar, né? Começa às dez, né? A festa? Nove. Nove? Eu convido a estar às nove. Ah, mas o povo nunca chega às nove, né? É, chegamos às nove. Só nós que chegou adiantado mesmo, porque o Toguro pediu, senão o Rotinho só tinha chegado na hora. Ele vai vir com o hotel também, não? Não sei se vai dar tempo, ele tá viajando. Ah. Não sei se dá tempo ele chegar e vir, né? Mas ele tava pra vir. É, ou seja, ele falou que ele tava pra vir. É. Quem que é? O Toguro. Eu não conheço também. Não, porra. É da Mansão Maromba. É. Ah, eu não sei se ele tá pra vir, mas qualquer coisa eu acho que ele aparece aí. O Chate falou aqui que ele tá pegando voo agora. De lá de Recife, pra onde ele tá, pra cá. Pra São Paulo. Então, é assim, é provável que ele possa aparecer lá pras três horas da manhã. Se ele vier, né? A expectativa é pra quantas pessoas na festa, né? Sessenta. Quantas pessoas na festa? Setenta. Setenta? Tá na lista, setenta? Setenta pessoas na festa. A Aniana chegou. A expectativa é de setenta pessoas pra festa. Não chegou nem dez ainda. Mas tá bom, daqui a pouco a galera vai começar a chegar. Rapaz, se eu falar que eu tô doido pra comer um biscoito desse aí, eu tô mentindo. Porque ele tá bonito demais, olha. Olha os biscoitinhos, como é que tá bonito. Mó bonitinho os biscoitos, velho. Isso aí eu nunca vi não, pô. Nunca vi não. Faribol, vamos ver só pra galera. O Chate deixa eu pegar um biscoito daqui, olha ali. Não seja a sua, é isso. O Chate deixa eu pegar um biscoito aqui, olha ali. Não, eu já comi, já. Eu saí de casa, comi um pratão de arroz e frango. É, olha, tu tá se escondendo hoje. Então, mas chegou cedo demais. As festas começam às nove, nove e meia, dez horas. Mas geralmente o povo nunca chega a essa hora, né Chate? Esse sabe, esse sabe, esse entende. Aí dança, meu, pega o molejo. Dança aí, dança aí, Fabrício, vai. Dança aí, dança aí. Olha o molejo do homem. Não, mas acabou a batida. Terremoto em São Paulo, alteração na escala, na escala, existe de 7,9%. Menino, pega. Alteração na escala, existe de 7,9%. E aí, calma aí, pô, não me esculhambam não, eu sei que eu sei que eu sou meio feio, mas... Não, eu sei que eu sou feio, mas não precisa estar me esculhambando toda hora, né Chate? Amanhã, amanhã live vai conversar comigo e com o Codorno escolhendo uns kit novo. É isso. Vem, Codorno. Tô vestido a caráter. Não, vou... Não, vou... Não, vou... Não, vou... Chate, é o seguinte, tô gurado, se for meu cabelo, metade. Um desafio, eu tenho que ficar um mês com o cabelo assim pra eu não ganhar 500 reais. Então, eu não sei que... Gente, foi convidado. Não é uma fecha privada de artista famosa, que fez umas novelas, filmes famosos. Eu não sei que tipo de gente foi convidado, né, mas... Mas, descobri já já. É, a fecha é do Serginho. É, a fecha é do Serginho, rapaziada. Daqui a pouco ele tá chegando aí. Rapaziada, daqui a pouco tá chegando também. Tem... Acho que tem umas 15 pessoas ainda, Chate. O Serginho não chegou ainda, Chate. Mas tem que ele chegar o almoço pra vocês. Mas ele não chegou ainda. É o Serginho do BBB? Eu acho que é. Na verdade, eu nem vi ele ainda. Não conheço, não. Cadê a Vitória? A Vitória não vê, não. Calma aí, Chate. Essa música não tá propícia pra dançar ainda não. Calma aí, pô. É, eu tava bêbado no dia, que eu tava conversando. Vou pedir pra botar um funk ali, sabe? Que ele bota? Olha. Olha. Será que eu vou lá pedir pra ele botar um funk? Vou lá, vou lá, filho, pra botar um funk. Será que? E aí, vou lá, peço, peço, sim ou não? Sim ou não, Chate? Peço pra botar um funk? Não, não, não. Sim, sim, não. Ah, mano, o Chate tá meio meio, tá dividido. Tem que entrar no contexto aí, Chate. Peço, peço, senão. Pô, vocês tem que entrar no consenso. Tá meio meio. Ah, senão, eu não vou pedir. Vou perguntar se tem. Pode ser? Eu não vou pedir. Vou perguntar se tem, senhor. Pode ser? Não, 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 não. Sim, não. Ah, tá meio complicado aí pra eu decidir. Posso perguntar se tem? Não, eu vou pedir pra ele colocar. Vou perguntar. Olá, tudo bom? Olha, acho que chegou, ó. Chegou. Chegou, chegou. Rapaz, como é o nome mesmo? Como é o nome? Como é o nome dela? Porque eu esqueci e falei chato. Vamos passar vergonha. Esqueci o nome. Serginho, Serginho. Eu também tô lá pra mostrar pra você da fantasia. Rapaz, tudo bom? Eu vou roubar pro seu lado. Eu vou usar. Ai. Depois eu vou lá. Depois eu vou lá. Os caras estão interagindo. Depois eu vou lá. Depois eu vou lá. Oi. E é aquela gata que chegou ali? É o Serginho dele. E aí, gente? O que é? Vai que vai ser o boné do que vai ser o boné. Vai, filhado. Vai, filhado. Vai, filhado. Vai, filhado. Vai ser o boné. Vai ser o boné. É, isso é diferente, filhado. Fantasia, pô. Hoje não tem cosor, não. Hoje cosor não vai. Tom, cara. Tchau. Vou lá nessa piscina hoje. Quem quer ver eu pulando na piscina hoje, digita um. Quem quer ver eu pulando na piscina hoje, digita um aí. Já vou começar os trabalhos. Pegar uma caipirinha ali. E aí, chato. Vocês querem ver eu pulando na piscina hoje, sim ou não? Você já falou um pouco, Thiago. Vou pular, vou pular. Mas agora não. Se eu souber, você ia trazer pro chante. Deixa eu ficar bebo. Deixa eu ficar bebo. Imagina, soldado. Gente, gente. Cheio de gente aqui. Só acervando a bomba. A bomba. Aí já pegando a gatava, mano. Não bagunça, tá doido. Acabou a prima da festa. Ô, segura o chate aqui que eu vou no banheiro. Deixa o chate. Não, fica parado não. Vai andando pela festa, mano. Vou no banheiro também. E aí, chate. Vamos ver ela. Chate, eu quero ver ela aí. Vamos lá comigo, venha lá em cima. Bora lá conhecer. Vamos lá. E aí, o chate lá não tem nada. Deixa eu ir na frente. Eu tenho que ir atrás desse rodade. O que? Vai nadar. E aí, pai? Beleza? Beleza? Mostra a fantasia. Tá em live aqui, ó. E aí? Claro, né, festa. Sim. Valeu, valeu. Dá uma voltinha aqui. E aí? E aí, sim, aí. Tá boa. Viado. Que lugar é? Aqui dá pra maldade, hein, pai? Eu nunca vi uma festinha assim, não. Caraca. Que loucura, hein? Loucura? Bagunça, hein? Os caras, o geral, era pouca. Que diversão. Seja, olha lá. O que eu percebi, ó? Os quartos não tem porta. Você não percebeu? Eita, é verdade. Quarto não tem porta, assim. Diferenciado, pai. Diferenciado. Eu achei diferenciado. Você bem é de festa. Legal, gostei. Teria interesse em fazer uma festa aqui. Só preciso do contato. Sim. Enfim, vamos lá. Enfim, vamos lá. Deixa isso pra um projeto futuro. Uma ideia futuro. Ó, já sabe por aí que eu mostro aqui. Esse quarto é o de vocês. É o partido mais afetório. É o Drisco. Lembra da cidade. Vem pra eu de você. Olha o barulho, rapaziada. O que está hoje? Olha o homem. Mas pega um isquinho pra mim. Isquinho? Godorno, os caras falaram que você ia pegar várias hoje. O cara falou que você ia pegar várias. Eu ia pegar várias hoje, mano. Quais 900? Dava 950, a mão abaixou um pouquinho. E aí Brastem, vai pegar a gente hoje? Bastante. Eu queria ter a coisa desse rapaz, velho. Por quê? A autoestima dele, acordado todo dia com a autoestima assim. Com a minha? Não, cadou a minha. Cadou a minha. Cadou a minha. Mas dá certo, né? Você vê? Eu não sou desmotivado, eu queria tentar a autoestima. Vou já motivar. Velho, a autoestima dele e o Godorno é só a melhor. Eu queria ter a metade e dar um pouco de casa. Bora todo dia. Abra isso, mano. Vai pegar 20 hoje. Eu vou, eu vou mesmo. É o entretenimento, pai. Eu sou do entretenimento, eu sou do entretenimento. Fechou? Eu sou do entretenimento. Eu sou do entretenimento. Você quer que me pagar? Eu estou trabalhando. Você tem que pegar 20. Se não pegar 20, você tem que mudar aqui. Você quer mais alguma coisa? Olha esse cara aí. Você ouviu o que ele falou, Arthur? O que que ele falou? Eu ouvi. Ele falou, você tem que me dar 500 vezes. Lógico. 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 Todo mundo quer o gordinho pintoso aqui. o que ele falou. O que ele falou que não é, não é? O que ele falou que não sabe? Era uma coisa assim. É verdade, sim, sim. É verdade. Inclusive eu provei a… A combustível pintosa que o Turburu me falou. Eu também estou de fazer anunção, onde eu sei o nome dele. Eu preciso de anunção. Vai, vai. Eu não estou de tatuado que eu não sei o nome dele. Eu acho que ele estava no seu dia, que era esse dia de treinar. Estava atuado, eu não sei. O Felipe? Felipe? Ah, eu não sei, mas enfim, ele estava lá. Sério? Não sei, não sei, não sei. E ele vai vir mais tarde para cá, seguro? Deixa eu ver se você já pegou o gol. Eu acho que sim. Ele estava em Recife, você lembra? Ele estava vindo já, né? Mas se ele vier... Vou fazer um brinde, gente. Agora tá bom. Eu acho que ele chega só nas duas da manhã. Arrasou, arrasou. Vou começar a fazer uns videozinhos aqui e vai se falando. Vamos, vamos. Resolveu o bebê, Beca? A gente tem só esse copo, viu? Por quê? Por quê? Porque você está mandando a menina. O que é isso? Estou te dando um conselho de amigo. O meu pai me dizia, passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Você está mandando na menina mesmo? Não. Não, não estou mandando não, porque eu não mando ninguém. Estou dando um conselho de amigo. Só de raiva vai beber duas. Cuidado. Os caras estão te chamando de taxista, viado. Por quê? Por quê? Os caras estão te chamando de taxista, machista. Por quê? Não, nada a ver. Nada a ver. Vou dar um exemplo. O Arthur é meu amigo. Se ele for beber, eu não vou deixar ele beber muito, porque ele não está acostumado. Ele vai chapar, mano. É diferente. É diferente de você pegar eu que... Atrapalhar mesmo. Dois milhas sem, cara. De verdade. Olha aqui, ó. E deixando um X. É que eu acho que os caras ficam mais à vontade sem flash, né? É. Os dois são mais adicionais. Mas agora, sei lá, a bebida é impressão, não. É conselho, velho. Conselho de um cara experiente. Vou pegar uma aguinha aqui. Não sei lá, dogma. Obrigada, quem não vai? Não vai me tirar com o flash aqui na pele dentro. Para pender. Não perdi a unha não, galera. Eu prendi na porta e acabou ficando assim. É tudo podre as unhas dele. É do pé, é do dedo... É do pé, é do dedo. Não cuida não Ainda foi na blindada, mano, me lasquei Não, micose o caramba Você tá com micose no dedo? Os caras me zoando do dedo, falando que eu tô com micose no dedo É, da mão e do pé Aí se lascar Mas é que tá leve, é fundo só não Do pé é coisinha mais de baixo Ele gosta Acho que eu vou comer um Doritos já, pra já fazer digestão Depois eu pego como Vendo a estética Como que é? Naquela hora que o Padrinho se dançou Dança, Dudu, dança Queima o filme lá, na frente das mulheres Imagina, eu tô achado com as mulheres Se chegar o professor Aí eu vou tirar um soco no sul Queima, não queima Dá uma moral, pô, é um bagulho engraçado, divertido Elas vai ver que são um cara virrolado Quem se conhece que chama o professor Bacon? Ó, os caras falaram Ô, professor Bacon, porurum, porurum, porurum É o rei, é o rei Calma, torresmo Calma, torresmo Então, começa aí, né, tem que o professor Mano, eu te juro por dentro Eu sou o professor, tá? Eu sou o professor, tá? Eu sou o rei da estética Eu vou deixar, então, só o professor Emissão mesmo Aí se for o professor que você tem mais intimidade Eu quero arrumar a qualidade Tá ruimzinha por conta da iluminação Quem falou? Hein? Os caras falaram É É que sério, eu consegui se afirmar muito perto Não tô, tô 0.5 Hum Ele vai dar 720 Não é a melhor qualidade Mas é bom que não caiba Mano, a festa é basicamente isso, olha É a entrada aqui Tem essa parte de sala Tem a parte lá fora Que foi o que a gente viu E é aqui Por enquanto, não Essa música é pra entrada, não Aí, Fabrício Essa música é da estética, hein Essa música é da estética, viado Como que é? Faz, faz aquele Aquele que só você sabe fazer, professor Aí, daí, segura Faz isso, faz isso Eu vou ali fazer um desafio, ó Eu vou ali fazer um desafio agora Calma, hein, tá só a equipe aqui ainda Calma Professor panceta Calma, Mestre Aí Melhorou O chat falou vai Ou vai ou dança Calma, pururuco Tá cedo ainda Eles não dança, viado Deixa eu sair aqui Deixa eu fazer dinheiro aqui, ó Vem aqui, Live Aproveita que tá ao vivo Eu vou ensinar vocês a fazer dinheiro Vai, toma Fabrício 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 É o rei da estética Peraí Ô, deixa eu mandar um salve pro meu amigo Elcinho Grava aqui Manda um salve pro meu amigo Elcinho O Elcinho Da Faculdade Federal de Franca Da Faculdade Federal de Franca Elcinho e o Sato Nois Ele é quase um discípulo da estética Mas ele não vive muito Ele é um cara tranquilo Tem que viver, pai Tem que vir com nós Jogar no frutinho Fazer dinheiro no frutinho E gastar na balada E depois gastar tudo na noite paulista É isso Aqui, ó Vai fazer ao vivo aqui Grava aqui ao vivo, filho Vai fazer ao vivo aqui, ó Vai, professor Bacon Faz a moeda Ô, Dudu Para o caralho Não parei Não roubou lá no príncipe Não roubou aqui mais não, mas Não é até entre amiga Ah, então tá É entre amiga Põe o flash Lógico Concordo com você, tcholão Meu parceiro Olha o que tcholão meu parceiro mandou, Dudu Tcholão é sincero, igual eu Ah, todos Deixa eu gravar Vai Pistolinha tá pra cima Vai É isso aí, minha tropa Mais uma vez eu vou liberar o link da frutinha pra vocês Mas como vocês sabem, o pai tá aqui na baladinha No meio da balada eu vou fazer uma brincarinha aqui Porque eu quero tomar outros limites A fruta paga, pai Vem aqui, ó O drink é de graça, galera A fruta paga A fruta paga E o drink é de graça Até que lembradíssimo A fruta paga, pai Ó Quer ver, ó A fruta vai pagar Cada dessa daqui que eu cortar Vai multiplicar meu dinheiro, filho, ó Vai multiplicar meu dinheiro, tá É não Vai multiplicar aqui, filho Vamos ver Vai seizão já, pai Seizão já, filho 116 reais na balada Jogado Pagou o drink, pagou o drink Você tem alguma dúvida se não pagou? Pagou, cadê o drink? Cadê o drink? Passa pra cima e vem fazer dinheiro Cadê o drink? Cadê o drink? Cadê o drink? Cadê o drink? Mostra o drink Pagou o drink? Com certeza Mas o drink é de graça, viado Ainda bem que já encerrou a live, né? O story, vai Cara, o 7 e 1 do caralho Manda pro airdrop, hein 116 reais Ó, um 7 e 1 que, rapaz Aqui é ao vivo Respeita o pai Então saca aí pra nós ver agora Saca aí ao vivo Solicita aí Pode solicitar? Solicita que você vai sacar ao vivo agora Vai então Vai Vocês vão parar agora Vocês vão respeitar o mestre Ah, moleque Agora você vai sacar ao vivo Vamos fazer dinheiro Aí, ó Cadê? Calma aí, seu bosta Os caras vão Aceita o vídeo primeiro Os caras vão Ou você saca o shape Ou você saca o dinheiro Eu vou falar aqui Que eu vou sacar pra você Vamos sacar aqui Nossa, ficou da hora, hein? Solicita pelo WhatsApp Confia Você vai ver Você vai ver Que trouxa Não, mas não é seu nem Vai dar uma puta Mostra a senha dele Não, aí não Não, não Solta, agora filme ele sacado aqui, ó O dinheiro sai da conta do pai Que é o Mr. Fruta Ó, não, não Você é louco mostrar isso? Eu não vi o que é Filho Vai, pai, meu Deixa eu ver Só de filha, só de filha A filha vai pagar, ó Peraí que mostra o seu CPF aqui Não, não mostra o CPF não Vira aí 682 Saca tudo? Vai mostrar o seu CPF dele Tá bêbado Libera então pro pai Do seu plano Vai, libera Porque eu sou o Mr. Fruta Tá revelado que eu trabalho Eu sou o Mr. Fruta Pode ir, ó Vou liberar aqui agora, ó Cadê os saques? Solicitou? Só com um pouco Peraí que eu vou ter que liberar então Vou ter que ligar pro suporte Vou mostrar aqui, galera Começou a chegar a gente A festa tem aqui, ó A festa tem pra cá O trem está dando Ele está fazendo o que eu colecionaria o dono A festa tem pra cá É oitenta pessoas, né? Oitenta pessoas a festa É uma média, né? É, tá vazia, né? Porque geralmente ninguém chega no horário A gente chegou no horário Não, mas que nem Mano, quem que chegou Vou dar exemplo O Marral ele abre Acho que sete horas da noite Mas chega lá uma hora da manhã Aqui começou a ló Mas tá chegando a galera, né? Acho que lá pra meia-noite Já começa Alguém vai Alguém vai Alguém vai Alguém vai Alguém vai